A gente morava lá no Detroit, aí colocaram a gente para esse bairro aqui, que é muito ruim e difícil para as coisas. É longe para trabalho, longe para tudo aqui nesse lugar. Eu, quando passou as casas de passar para aqui, eu não vim para aqui logo, eu estava no Nordeste. Aí minha filha mora aqui, aí eu vim construir essa casa aqui, já está de 9 anos já, que eu moro aqui. Só que eu sei contar que aqui o bairro para a gente é tudo difícil. E outra, aqui agora, haja carro grande aqui, pesado na estrada, um poeríssimo que aqui ninguém aguenta.